Fala galera, uma boa tarde aqui Elias diretamente de Antofagasta Chile para vocês mais uma vez em uma tarde ensolarada maravilhosa porque eu tenho um convite especialíssimo para fazer para os meus digníssimos inscritos, uma grande reverência a todos vocês eu tenho muito que agradecer a todos vocês pessoal, porque vocês têm sido fenomenais, sem exceção cada um de vocês vocês têm compartilhado, vocês têm comentado, vocês têm trago mais inscritos para o meu canal vocês têm interagido comigo e essa energia, essa troca de conversa é muito legal, eu amo ter esse contato com vocês mas não vamos aí estender muito o assunto, eu tenho dois convites aí para fazer para vocês especialíssimos mas antes deixa eu só explicar uma coisinha eu tenho duas grandes amigas que eu fiz dentro da nossa network, a Youtubers Brasil a qual eu penso para que vocês conheçam todos os canais que estão aqui na descrição desse vídeo mas em especial eu tenho duas amigas que é a Jocineia Galdino e também a Ejapa Comenta e essas meninas maravilhosas aqui e esse aqui que vos fala Elias Collins formamos, sem falsa modéstia, o Trio de Ouro sim, o Trio de Ouro que sempre e toda sexta-feira às 19h vai fazer uma live para nós podermos conversar com vocês, para nós termos contatos com vocês e essa semana agora, das 19h até as 20h, nós já escolhemos os temas os quais a gente vai conversar vai bater um papo, tanto a Ejapa Comenta, quanto a Jocineia Galdino, quanto eu e nós esperamos vocês lá e os temas serão o aumento da carne no Brasil por que que isso está acontecendo? quais são as reais razões? por que estão tentando imputar uma culpabilidade no Bolsonaro? será que esqueceram do feijão de 15 reais no governo Dilma? a segunda coisa seria sobre o acontecido na favela de Paraisópolis o por que aconteceu o que aconteceu as culpabilidades e por que a Globo Lixo está tentando imputar na polícia mil perdões e o terceiro e último assunto que nós abordaremos é o PISA o Brasil tomou bomba na prova nós ficamos em último em matemática em último em ciências e só não ficamos em último em leitura só ficamos atrás na América Latina, da Argentina e do Peru galera no cenário mundial o Brasil ficou em 63º de 75 nações avaliadas e isso é um resultado péssimo para um país rico e do tamanho do nosso ainda mais tão cheio de cultura esse foi o primeiro convite no canal da Ejapa Comenta às 19 horas conto com a presença de todos vocês para nós debatermos esses temas para nós conversarmos respondermos as suas perguntas e ainda abordarmos qualquer outro tema que vocês queiram abordar dentro de uma hora de live que nós faremos junto de vocês a Jocineia Galdino Ejapa Comenta e eu ok? o segundo e último convite é para que vocês no sábado às 14 horas participem da minha live a Fala Mais Joga a Fala Mais Joga é uma live que eu estou criando agora com alguma frequência para poder conversar com vocês em média uma hora uma hora e meia porque como tem jogatina de videogame às vezes pode se estender um pouquinho mais de uma hora e a gente bater um papo sobre os temas que aconteceram em toda semana sobre algum dos meus vídeos que eu queira conversar ali com vocês ou sobre algum assunto que vocês sugestionem também da gente bater um papo tá bom? não vou me alongar muito nesse vídeo eu espero vocês lá no nosso canal e Elias out! tchau! 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 Obrigado.